Se Ian Murphy de interpretar Tommy em Peaky Blinders E porque o Joey Cody abandonou o papel de John Shelby em Peaky Blinders O ator falou o seguinte Não pensei duas vezes para sair da série Fica aqui comigo até o final Você vai ver isso detalhadamente e muito mais, cara Nós vamos ver o que os atores acham de seus personagens em Peaky Blinders Esse vídeo tá bom demais Então fica aqui até o final que você não vai se arrepender Salve, salve, aqui é o Davi E seja bem-vindo ao Nerd Brasil Tommy de Peaky Blinders confessa coisa que odeia no personagem Os fãs estão ansiosos pela sexta e última temporada de Peaky Blinders na Netflix Se você quer ficar por dentro também de tudo da sexta temporada Eu sugiro que se inscreva aqui no canal Também que tá aqui no card Eu já trouxe muito vídeo top aqui da sexta temporada de Peaky Blinders, cara Depois desse vídeo dá uma entrada aí no canal e olha Tem muito vídeo da hora, cara Você vai se surpreender de quantos vídeos top já tem da sexta temporada de Peaky Blinders Seja Murphy o Tommy Traz alguns indicativos e revelações para prender os espectadores Para a Rádio Times O ator de Peaky Blinders confessou que não gosta de personagem Seja Murphy tem dificuldade em manter o porte físico de Tommy Shelby Ele falou o seguinte Eu não sou uma pessoa de presença física Então preciso comer muitas proteínas e levantar peso Isso leva um tempo Então eu odeio Foi isso que revelou nosso querido astro Sidney Murphy também disse ter dificuldade com o sotaque de Tommy Para trabalhar nele, o astro de Peaky Blinders e o criador da série Steve Knight Foi para a Bíblia, no bar que é o cenário do seriado Estávamos bebendo e ouvindo eles cantarem e contarem várias histórias Enquanto eu estava gravando tudo Então eu levei para casa e comecei a praticar Olha só como que Sidney Murphy fez para pegar o sotaque britânico Ele o diretor simplesmente foi para um bar, beber, ouvir os caras cantarem e contar a história Cara, você quer reconhecer o seu trabalho ainda? Mas falando bem né Sidney Murphy dá um banho Dá um banho interpretando Tommy Shelby Parece que o papel foi feito especialmente para ele cara Encaixou perfeitamente É que em personagem você não vê outros atores interpretando Sidney Murphy é perfeito com o nosso Thomas Shelby E o Joey Coley, o nosso John Shelby Por que deixou Peaky Blinders? É o seguinte Joey Coley deixou Peaky Blinders em 2017 Depois de ter interpretado o John Shelby O Ash revelou o por que decidiu sair da popular série da BBC Exibida pela Netflix aqui no Brasil O personagem dele foi morto pela mafia americana Depois de um aviso O que deixou muitos fãs chocados Ao rádio Times Cole explicou a razão por trás da saída dele Eu não pensei duas vezes Eu estava perdendo algumas coisas E senti que tinha esgotado esse personagem Há um teto aqui e eu realmente o atingi Disse o ator de Peaky Blinders As pessoas costumavam vir até mim e dizer Você é aquele cara de Peaky Blinders? Mas eu pensava Meu melhor trabalho está em outras coisas Há muito mais do que isso E ele também explicou Como o papel foi muito bom para ele Quando se trata de superar emoções fortes Cole disse o seguinte Com a atuação Você pode canalizar emoções Que você precisa manter reprimidas E isso é algo que eu gosto realmente de fazer Infelizmente Ele nos deixou E saiu de Peaky Blinders Mas eu amava o John O John era muito legal na série Pena que nos deixou Vida que segue né Mas se ele está feliz com isso É isso que importa Não adianta o cara ficar lá Ficar triste interpretando o papel Se ele não está feliz Ele tem que ser mesmo né Vida que segue Mas para nós fãs Isso foi um grande desastre Eu queria muito que o John Tivesse continuado na série Mas tudo bem né No Reino Unido Os novos episódios Já começaram a ser exibidos A partir de 27 de fevereiro Pela BBC Se você quer saber Quando chega aqui no Brasil Tudo cara Tudo sobre isso Quando vai chegar no Brasil Como Cara eu já fiz um vídeo Explicando tudo isso Está aqui no card Aqui Aqui Se eu lembrar está aí Está aí Está aí Ou não lembrei Se não está aí eu não lembrei Mas se eu não lembrei Por favor entra no canal Que a vez foi meio esquecido Na hora eu esqueço de botar né Mas qualquer coisa Só entra no canal O vídeo está todo demais E lá eu explico tudo certinho Como funciona Quando que a Netflix Vai dublar e trazer aqui para o Brasil Então vai lá conferir Se você é fã de Peaky Blinders Aquele vídeo é para você Aquele vídeo está top demais Então se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Compartilhar com aquele seu amigo Que também é fã de Peaky Blinders Manda para ele esse vídeo Diz para ele passar aqui no canal também Já aproveita e deixa o seu like Fortalece muito o meu trabalho Até a próxima Se inscreve para não perder Nenhuma novidade Peaky Blinders E outras séries Filmes mó top Então valeu Tchau 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 Tchau